E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, e nesse vídeo aqui vou jogar um pouco de Unpacking, o jogo que tá disponível aqui no Game Pass, tá? E eu recebi a chave do jogo gratuitamente na desenvolvedora aqui pro Xbox. Ok? Não é um jogo que tá otimizado pra nova geração, assim, um jogo de Xbox One normal, e esse é um jogo que é interessante, porque muita gente vai falar que não é jogo. Sempre tem aquela famosa coisa assim de, ah, você só assiste esse jogo, então não é jogo. Ah, você só... você só... deixa eu recomeçar aqui. Você só anda pra lá e pra cá, então não é jogo. E aí que tá... como que a gente define o que é exatamente jogo? Precisa ter, tipo, vida? Precisa ter vilões? Precisa ter violência? Precisa ter combate? Precisa ter isso, precisa ter aquilo? Eu acho que... quando tem esses tipos de jogos, assim, que você só anda pra lá e pra cá e conversa com os personagens, ou que são jogos que você mais assiste do que joga, ainda assim tudo isso é jogo. Porque eu acho que a definição de jogo, nada mais é que uma brincadeira, sabe? É tipo... sei lá... Por exemplo, eu, quando era mais novo, eu adorava brincar com meus primos, meu tio, né? Aquele jogo, como que é mesmo? Agora deu branco. De... você pegar várias... ah, lembrei. Stop. O nome do jogo era Stop. E dá pra jogar com... o recomendado era, seria, basicamente, umas três pessoas no mínimo, né? E qual que era o lance? A gente pegava uma folha de papel, né? Um caderno mesmo, e colocava assim... Nome, fruta, cor, animal, carro, filme, CEP, né? CEP seria, tipo, um país, uma cidade, né? E... eu acho que tinha... e o último era o nome da sogra. Tudão. E o jogo... qual que era o jogo? Era simplesmente a gente escrever, a gente fazia ali uma... sei lá... Vai ser com a letra B. Então, hoje, a gente ia colocar nome com B, fruta com B, cor com B, enfim. E assim ia mudando... Quem colocasse um nome e não se repetisse, ganhava 10 pontos. E se repetia, ganhava 5 pontos. E assim vai até a gente decidir quando vai terminar. Certo? E esse era o lance do jogo. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que jogo é qualquer coisa que você faça, que você vai se divertir, que você vai passar um tempo, que você vai... Digamos, até mesmo se distrair. Entendeu? Porque nesse jogo aqui, eu acho que deve ter muita gente que é organizada, que gosta de arrumar as coisas, arrumar a casa, deixar tudo do seu jeitinho, né? Tipo, bem... Do jeito... bem bilateramente organizado, né? Vai curtir jogar esse jogo. Entendeu? Você pode ver assim... Mas, porra, um jogo que você fica arrumando as coisas na casa, dando coisas da caixa e organizando, né? Algo do chato e tal. Mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta de... De arrumar as coisas. Tem gente que gosta de lavar a louça. Tem gente que gosta de cozinhar. Então, por isso que tem jogos de cozinhar. Tem gente que gosta de lavar, por isso que tem aquele powerwatch. E assim vai, assim. Tipo, o jogo nada mais é que uma atividade que você se distrai e tá se divertindo, né? Independente do estilo que for, né? Eu acho que, por exemplo, pessoas que gostam muito de... De filmes, né? Muito cinéfilo, né? Vai adorar jogar jogos que são voltados mais pra... Pra cutscenes, mais voltados pra... 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 Peraí. Voltados mais pra investigação, enfim. Tem essas diferenças, né? Outro livro aqui? Eu. Peraí, eu não entendi. Como que eu avanço pra outro álbum? Peraí. Tem esse daqui. Y. Não. Eu queria avançar pra outro negócio aqui. Criar um novo álbum. Um. 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 Vou tirar a foto Enfim, olha como eu tava falando Ah, os álbuns são Os álbuns são Vamos falar São saves, né? Eu pensava que cada álbum fosse um cenário diferente Pra protagonizar aqui A posição das coisas, né? Mas enfim, como eu tava falando Eu acho que Todo jogo é válido Todo jogo é válido Todo estilo, né? Eu adoro Principalmente O Game Pass Por proporcionar Esse tipo de coisa De você Poder experimentar jogos Totalmente diferentes Que você talvez nunca jogaria Nunca daria uma chance E jogar assim Se divertir com um tipo de coisa Engraçado que isso aqui é realmente relaxante Mas assim Me deixe nos comentários aí O que vocês acham Assim, desses jogos Estranhos E algum tipo de jogo Assim Que talvez ainda não exista Que vocês Gostariam que existisse Né? Porque Se a gente for parar A pensar Tem jogo de tudo Assim, né? Tipo, tem jogo Simulador de ônibus Simulador de trem Agora vai sair um simulador de policial Tem Tem O que mais Assim Que eu já vi de diferente, né? Tem o Cabra Simulator, né? Jogo de cabra É O restaurante é meio clássico, né? Tem bastante até Acho que não é Acho que não é nenhuma novidade, né? Jogo de De cozinhar Restaurante Tem jogo de cuidar De De Cuidar de Restaurante De Administração, né? Tem um jogo Que tava no Game Pass Mas já saiu Faz algum tempo Que era o Graveyard Keeper É Que você cuidava De um cemitério Entendeu? E aí tinha um pouco de De Derenciamento, assim De recursos E tal, né? Então Cara, eu Eu Fico meio puto De verdade Assim Quando Eu vejo alguém falando assim Ah Esse daqui não é jogo não Ah, esse jogo aqui Que só tem história Não é jogo Ah, esse jogo aqui Que só anda Não é jogo Tipo O Flight Simulator Flight Simulator É jogo Parece que eu Que gosta Assim De aviação, né? Curte Essa temática Vai se divertir ali Entrando em Vários tipos De modelos De aviões Vendo Dentro deles, né? Os botões Tendo assim Digamos assim Querendo simular A sensação De voar Nesses aviões Voar Num país Específico, né? Mesmo que Porque Eu acho que Muita gente Acaba não Associando Esses jogos Assim Zen Né? Esses jogos Assim De Só você curtiu A vibe do jogo, né? Como um jogo De verdade Porque Pra definição De jogo Precisa ter Objetivo Precisa ter Inimigo Precisa ter Vida Chefe Ação Porrada Né? Isso que define Que é um jogo, né? E como eu dei Exemplo Pra vocês Bom Se tivesse Por exemplo Um jogo De videogame Que fosse O stop De jogar Assim Colocando nome E tal E jogar Multiplayer online Nossa Eu jogaria Muito fácil Stop online Entendeu? No videogame Entendeu? Tipo assim É O jogo É tudo Que você se divirta Que você Passe o tempo Sabe? Se distraia É isso Nossa Tem tamagocha Aqui Eu já tive Tamagocha Porquinho Porquinho Aqui também Câmera Não cabe mais Tem que fechar Enfim Acho que é isso Tipo A gente tem que estar Aberto Pra todo tipo De jogo Aperto Aperto a experimentação Né Não digo Gostar Né Óbvio que Ah não gosto De jogo Pô beleza Não gosta Sem problema Né Não tem como Gostar de tudo Mas assim Tipo Eu acho Eu acho Muito melhor Que a gente tenha Vários estilos De jogos Do que Acabe fixando Só a ideia De Ação Luta RPG Corrida Esporte Terror E mundo Aberto Só vai ter Esse tipo De jogo Não vai existir Mais Outros Estilos Tipo Não Assim Faz 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 De Tudo Né Faz Deixar A criatividade Falar mais alto Né Nossa Como Como Eu organizo Bem as Coisas Mas Minha Devida Que Em relação A esse Jogo Não tem Outro Cenário Não Só Esse Quarto Eu Lembro Que Eu Visto Uma Foto É Um Print É Alguém Mostrando Um Mostrando O O O O Falar Ah Que Legal Mostrando Um Gamecube Eu Não Achei Um Gamecube Eu Pensei Que Tinha Mais Cenários Vou Ter Que Fazer Algum Coisa Para Liberar Mas Tudo 97 7 Uma Coisa Que As Conquistas Eu Lembro Que Quando O Jogo Saiu Muita Gente Jogou Que Era Fácil De Fazer 1000G Não Não Teve Alguém Que Curtiu O Mesmo O Jogo Né Resolvam Cair Na Cabeça Que Legal Ligou A Música Olha Só As Conquistas Quero Ver Se Fala Alguma Coisa De Outro Cenário Ó Tem Outro Cenário Por que Que Eu Estou Conseguindo Liberar Os Outros Ó 2007 Queria Entender Por que Que Não 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 Tá Rolando Já Apareceu Em Outras Épocas Né Metito Em Todo Lugar Tá Então Eu Acho Que Talvez Eu Tenha Que Resolver Uns Quebra Cabeças Secretos Né Pra Liberar Outros Outros Cenários Né Porque Tem Outras Épocas Mesmo Né Que Eu Lembro De Eu Como Eu Eu Vi Um Print Que Tinha Um Game Cube E O Pessoal Não Sabia Que Era Achei Engraçado Né Nos Comentários Ah Olha Só Olha Só Que Legal Né Pelas Conquistas A gente Viu Que Você Você Desorganizar Umas Coisas Uma Ordem Mexer No Item Aqui Pra Resolver Um Puzzle Né Isso Também É Muito Legal Né De Pegar Uma Coisa Que É Mundana Tipo De Você Arrumar A Casa Uma Mudança Né E Fazer De Um Jogo Assim Tipo É Muito Foda Coisa Resolva Né Resolva Resolva Um Zoom Aqui Ah, tá Aí eu posso colocar um negocinho aqui Que legal Porque o B a gente mexe nas coisas Na posição, né Aí assim a gente mexeria No puzzle aqui, né No Cubo mágico, né Aí tem que pegar os bonequinhos Fazer tipo uma roda E colocar o rádio pra tocar, né Aí que é outra conquista, né Interessante, né Bem interessante Não é isso, tipo Não tem muito o que falar sobre o jogo Só preciso descobrir agora Como que libera as outras épocas, né Olha a musiquinha Então, né Só preciso descobrir como liberar as outras épocas Mas Como eu comentei Aqui no vídeo É Eu acho que é muito bom, assim Quando você simplesmente Cara Experimenta as coisas diferentes, sabe Não fica só nessa de Ah, vou jogar só um mundo aberto Só um jogo de ação Só um jogo de terror Dá uma chance pra um jogo diferente, assim É legal Sair um pouco da zona de conforto, né Isso é bem importante, né E não digo só a questão de videogame Mas em tudo mesmo Fazer as coisas diferentes Ter novas experiências é legal Enfim É isso Ah, aqui, ó Era um pôster que tinha que colocar na parede Enfim É isso aqui Esse é um pack Jogue esse joguinho aqui Desculpa como que faz pra chegar em outras épocas E comentem aqui nos comentários Pra me ajudar É isso, pessoal Gostou do vídeo? Deixa seu like Compartilha com seus amigos E se inscreva aqui no canal Se você quiser Eu sou o Kandam Garcia Até o próximo vídeo Tchau